Pô, essa é mole, topa. Topa. Meio doido. Acho que ele merece. Acertou! Vou fazer vários pratos. Esse cachorro-quente tá muito bom. Também com salsicha, quer dizer, salsicha, hot dog, Seara, não teria como ser diferente, né? Mas eu não tô aqui à toa, não. Como lá na casa rolam várias dinâmicas saborosas, chegou a hora do povo também experimentar o melhor de Seara, que é o Brasil do Brasil! O Brasil do Brasil! Será que eles topam viver o Big Brother Brasil por um dia? E eu só digo uma coisa. Ah, obrigado, Dami! Acertei seu nome, complicado, hein? Essa salsicha tem valor! Essa salsicha tem valor! Eu tenho aqui comigo um monte de salsicha hot dog Seara e quero ver até onde você vai por uma recompensa deliciosamente saborosa. E chegou a sua vez de participar do Sincerão. Topa? Topo. Quem você não levaria de jeito nenhum pro seu VIP na casa? Rodriguinho, com certeza. Rodriguinho? Claro. Por quê? Ah, eu acho ele bem escrutinho, não tá legal no jogo. Davi. Porque eu não gosto do posicionamento dele, o jogo dele pra mim é bem... Acho que eu não levaria o Lucas. Lucas Henrique, o Buda? É, o Buda. Por quê? Acho que ele tá jogando mal. Vanessa? Vanessa Camargo, por quê? Desportável. Quem você leva pra sua final? Com certeza a Yasmin, né? Fã da Yasmin? Nossa, primeiro. Posicionamentos leves e tênis? Isso aí. Isabelle, Isabelle. A princípio, Davi em primeiro, Mateus em segundo e Isabelle em terceiro. Você precisa me dizer o nome de um dos quartos da casa do BBB24? Ah, tem um quarto binômio, um quarto fada. Por quê que você merece levar esse produto Seara pra casa? Porque eu gosto muito, vou fazer vários pratos e a festa da família final de semana tá chegando e já é uma opção pro meu cachorro quente, né? Você não sabia? Sabia. Mentira que você não sabia? Juro, não sabia. Que dá pra fazer outras receitas com a Salsicha Hot Dog Seara? Sim, dá pra fazer. Inclusive dá pra fazer o estrogonofe de salsicha. Agora você tá sabendo. Agora eu sei. Qual é o nome da moeda que eles usam dentro da casa do BBB24? Pô, essa é mole, estaleca. Com quantos participantes o BBB24 começou? 26. Será que ela acertou? Acertou! E levou aqui a Salsicha Hot Dog Seara. Chegou a hora dos humilhados serem exaltados. Parabéns. Tá aqui seu prêmio. Obrigadão, Dudu. Nada. Desbloqueou Salsicha Hot Dog Seara, que é deliciosamente saborosa. Amo! Caramba, esse BBB tá rendendo mesmo. E você aí de casa, está acompanhando? Achou que ia ficar de fora? Só se tivesse com o pé quebrado, o que não é o caso, né? Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando do BBB24. Eu vou te contar esse negócio de dinâmica cansa, viu? Tira o chapéu pra você, hein, Tadeu? Acho que eu vou ali comer mais um cachorro quente porque eu sou elegante. Bom dia! Boa tarde! E vai tomar! Vai tomar! Vergonha na cara e correr atrás da sua combinação perfeita com o Seara também. Produção! Cadê meu Hot Dog? Tô com fome, gente. Que isso?